E aí pessoal, beleza? A pedido aí eu vou fazer uma análise de carácter educacional da H-Board de forma bem rapidinha. Então, vamos começar aqui pelo semanal rapidinho. Pelo semanal, nessa semana, a gente tinha a possibilidade de um 9.3 aqui, a perda da mínima desse quino da semana, mas não andou. E se olhar mais para trás e no passado, acho que se a gente entrar na Pandiboling, a gente ativou o setup, fechou fora, fechou dentro. E como demorou para ativar? Não sei se eu vou considerar, deixa eu ver. É, semana passada, ele ativou o setup, fechou fora, fechou dentro. Só que não estava muito bonito e atingiu o primeiro alvo dele. O primeiro alvo desse fechou fora, fechou dentro pode ser a média de 9. O próximo alvo dele vai ser essa aqui, essa média de 21. No caso dos 3,30, 3,40, por aí. 3,30 aí. Uma forma de você traçar ele é você colocar um fibro aqui no tamanho para identificar também. É. Eu atingi o alvo aqui, ó. O alvo era 2,11 dessa pernada aí, fechou fora, fechou dentro. O alvo inicial aí, né? Que era a próxima aí, mm9, que dá para dizer que atingiu. Aí depois que atingiu, demonstrou um pouco de fraqueza. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Pelo diário, ele está tentando fazer aqui um pivô de alta, né? Se for ver aqui, o que ele fez no gráfico. Ele vem de uma queda, subiu, caiu, corrigiu, né, no caso. E agora ele está tentando armar um pivô de alta. Então, se romper a máxima aqui desse candle, nessa região aqui. Ele pode vir aqui na casa dos, na média de 200 períodos aí, buscar aí os 2,80, 3 reais. Até porque tem essa região de muita briga aqui. Aqui tem o gap para fechar aqui, ó. Então, pode ser que ele vá buscar esses patamares aí. Como a média já está apontando para cima, tanto a de 9 quanto a de 21. Até que estaria interessante para uma entrada. Ah, aqui ativou o 3. Estou correndo. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa para olhar. Bom, escrito da região de briga. Bom, a gente tem uma linha de referência aqui, né, de alta, que não pode se perder. Então, hoje o ideal seria que ele rompesse essa máxima e viesse buscar aqui, né, inicialmente a retração de 61.8 de fibro. E depois a retração de 50% de fibro de toda essa pernada de queda aqui, né. Para baixo. Se ele perder essa mínima, ele vem testar essa, essa MM21 aqui, ou a própria linha de referência. Eu não gostaria de ver isso, porque daí a gente vai adentrar muito na cabeça do pivô aqui. Nós já falhamos, né, ontem, no rompimento das cabeças desse pivô. Seria o rompimento para cima aqui, ó. Então, como eu vou ver essa falha, não seria interessante ver hoje mais uma queda, né. O negócio é esse que já pegasse e já entrasse o volume e já fosse para cima, né. Mas pode acontecer tudo. Vamos olhar no intradia. Ó, no intradia seguinte, se ele cair, né, se ele cair abaixo do mínimo de ontem, que é esse candle branco aqui, não seria interessante não. Então, o que acontece, né, ó, ele armou o pivô aqui, pelo intradia o pivô começou com essa pernada. A partir do momento que ele armou o pivô, eu posso até traçar um fio desse pivô aqui, só para ver se ele já atingiu os alvos dele. É. É. É, o duro é o seguinte, o duro que, por fibra, ele já atingiu os alvos. Ele tá aí no último alvo aqui dessa pernada. Então, se ele cair, né, se ele tornar a cair, que a gente vai ativar o 9.1 da ilivenda, ele vai vir buscar, provavelmente, as retrações de 50, aqui no caso do 1.13, e vai tentar vir buscar 38, que não seria interessante, porque se ele chegar a buscar 38, ele vai perder essa linha de referência de alta aqui. Daí, se ele perder essa linha de referência, ele vem aqui para o fundo anterior. Então, o ideal mesmo seria que ele que ele continuasse aí subindo, que ele rompesse a máxima e desse prosseguimento a alta. Deixa eu dar uma olhada aqui, melhor que eu cometi uma gafa. Mesmo assim. Hoje é o seguinte, se ele perder a mínima desse candle branco aqui, pode fazer uma venda por pivô de baixa, né? Ele vai fazer isso aqui, ele já fez esse movimento, ele vai fazer um pivô de baixa no no intradiário, né? E vai vir buscar essa média de 50, aqui na casa dos 1.69. Compra boa mesmo, só seria se ele rompesse a máxima lá, se ele rompeu os 2.36 por aí, daí é bom. Se ele rompeu os 2.36, ele vai lá buscar os próximos alvos lá pra cima, lá pra casa dos 2.80 e oito por aí. Beleza? Mas é isso, não tem... A Gabor é isso aí. O duro é que eu não gosto muito dessa empresa, porque o volume de negociação dela é muito baixo, com papel muito barato, um negócio muito manipulado. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Que volume baixo. Não sei se alguém falou, deu call desse papel, que aconteceu que nos últimos dias, deu um aumento de volume aqui, mas no geral, o volume dele é muito baixo. Mesmo na queda, né? Quando você olha... Quando você olha ali... Olha a queda monstra que teve, o volume dele foi alto, mas não foi nada muito significativo, né? O volume no ápice do papel aqui é 12 milhões de negociação. Então, tem que ver aí, ó. Mas se eu romper essa máxima, conforme eu comentei, né? Se eu romper essa máxima aqui, vale uma comprinha pra eu buscar aí um... um gain aí de uns... 17, 18%. Arriscando... Aí, escando uns 22% inicialmente, beleza? É isso aí, valeu. E aí, ó. E aí, ok?